O Museu de Arte da UFPR, o MUSA, promoveu na última quarta-feira um encontro que precisa povoar a nossa memória, a união da arte e dos museus com a acessibilidade e a inclusão. Esse é o fio condutor do Imersão com Elas, que é o primeiro evento da programação educativa que faz parte da exposição de longa duração Elas no MUSA, apontamentos e pesquisas sobre artistas mulheres no acervo, que mapeou a representatividade feminina no repertório de obras do próprio MUSA, como bem nos explica a Lidiane, que é museóloga do museu. A gente inaugura uma programação educativa da exposição Elas no MUSA, que é uma exposição de longa duração. Essa exposição inaugurou ano passado e é curadoria de duas mulheres e professoras que têm relação com o museu e com o UFPR, a Dulce Osinski e a Stefani Batista. O Imersão com Elas é onde algumas artistas vão fazer uma fala dentro da sala expositiva, um mergulho sobre as suas poéticas, outras vão fazer oficinas e hoje a gente vai fazer uma homenagem à Estela Sandrini. E aproveitando o gancho da Primavera dos Museus, que é um evento anual que o Instituto Brasileiro de Museus fomenta para os museus e instituições museais fazerem eventos a partir de um tema. E o tema esse ano é Museus, Acessibilidade e Inclusão. O evento contou com um momento de trocas e vivências práticas em acessibilidade para museus e exposições de arte, contando com grandes nomes e especialistas na área. A professora e pesquisadora Sandra Mark, por exemplo, que desenvolveu na sua tese de doutorado uma ferramenta de linguagem tátil das cores, nos explica melhor sobre a importância de eventos que tragam essa temática. Sim, super importante, porque nós estamos aqui também com a Estela Sandrini, que é uma artista plástica cega. E no entanto, a gente fala de acessibilidade hoje, mas o que eu trago e o que eu desenvolvi no meu doutorado na UFPR foi a acessibilidade da informação cor, que está em tudo, tudo é colorido. No entanto, as pessoas com deficiência visual sejam cegos, baixa visão, daltônicos, não têm acessibilidade à cor. E é isso que nós viemos trazer hoje aqui. Tendo agora estes importantes registros em mente, a programação do evento incluiu uma importante e justa homenagem à artista plástica Estela Sandrini, que é pioneira em temas que envolvem a acessibilidade, inclusão e questões de gênero na arte. O artista, ele está no mundo, ele está no mundo, ele percebe o mundo. É um exercício constante de percepção que a gente tem. Porque na hora que você perde uma visão, que você não tem mais essa facilidade de ver, como a maioria das músicas colocam, você começa a trabalhar com a percepção e com a memória. Foi o que eu fiz. Trabalhei com a memória e com a percepção. Com isso, eu consigo dar continuidade ao meu trabalho. E isso nos traz, por exemplo, uma realização de que a gente não parou, de que a gente continua na busca de uma linguagem, muitas vezes muito especial. Então, muitas pessoas dizem assim, você tem o ônus e o bônus. O ônus foi perder a visão, o bônus é de estar aqui conversando sobre isso. Então, é um momento muito especial para o Musa, de receber essa artista incrível e articular sobre esse tema, nessa programação da Primavera.